E estamos de volta e agora vamos fazer um passeio ali para o Porto Iguaçu, né, conferir as novidades e as delícias por lá. Veja aí. E olha só, gente, hoje estamos em viagem internacional, é isso aqui da Triplice Fronteira é assim, né, quando você vem para a Foz do Iguaçu, você tem que dar uma fugidinha aqui para o Porto Iguaçu, né, para conhecer a gastronomia maravilhosa. Estamos aqui no Pata Negra e ó, quem trouxe a gente foi o João Tidre, ele que vai falar um pouco, José aliás, José, José, João, são todos apóstolos lá, mas esse é o José. José, eu queria que o senhor contasse para a gente sobre esse passeio aqui, como ele funciona também, né, que a gente, o legal de você vir para Porto Iguaçu com o pessoal de turismo também, é que você elimina um pouco de fila aí, você tem um corredor especial, mais tranquilo também. Mas como que funciona esse passeio aqui, que é o Circuito Iguaçu, é isso? Circuito Iguaçu, é, Alomar Turismo, é, faz esse passeio todos os dias, né, então, é, é um passeio bacana para se fazer, tendo uma degustação de vinho, né, e depois tem jantar nos restaurantes e depois são levados ao cassino, né, onde nós iremos mais tarde, tá? Então, esses passeios aí, sejam, aproveitem, venham, muito bacana para degustar a comida, a cultura da Argentina, né, que é muito bom. É, e o legal desse passeio também é que ele começa com uma degustação de vinhos aí também, que aqui onde nós estamos no Pata Negra, depois da degustação de vinhos, tem o jantar, que você pode também conhecer os prazeres das carnes também, né? Exatamente, que a carne da Argentina, é, tem, tem um diferencial, que é uma carne muito boa, então, eu convido a todos a provarem que... E, seu José, e assim, mais ou menos, quanto tempo demora esse passeio? Até para as pessoas terem uma ideia do horário que ele sai, eles buscam você no seu hotel, é só você entrar em contato, o tempo de duração do passeio. Exatamente, o passeio, geralmente a gente começa, é, pegar os passageiros nos hotéis a partir das 17 horas, né? Então, tem o período que a gente aguarda na doana para fazer a imigração, então, nosso passeio depois que nós chegamos aqui, é, ficamos em torno de duas horas para o jantar, tem mais a degustação, meia hora, e também, depois, mais uma hora no cassino. É isso aí, tá vendo que passeio legal, mas a gente vai continuar mostrando os bastidores desse passeio para vocês também, vou deixar aí o Instagram, que de repente vocês podem entrar em contato também para fazer esse passeio, e agora eu vou conversar com o Juan para ele contar um pouquinho para a gente sobre os tipos de carne, como que funciona aqui também, então, vamos lá? Obrigado, seu José, obrigado aí para acompanhar a gente, trazer a gente nesse passeio. Valeu, foi um prazer. E como eu falei no nosso passeio aí, foi a convite da Lomar Turismo, né, para a gente mostrar para vocês o circuito Iguaçu, como ele funciona. Estou aqui com o Juan, ele que é gerente comercial aqui do Pata Negra Gourmet, né, e ele vai falar um pouquinho para a gente como funciona, porque na chegada a gente já tem degustação de vinhos, espumantes, isso é muito legal também, né, Juan, porque é praticamente uma aula para a gente que não entende muito e aprende bastante aqui, né, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui, por visitar-nos. Bom, sinceramente, sim, nós o que fazemos é uma pequena aula, uma introdução aos vinhos, lembre-se que tem muita gente que ainda não é da vida, da cultura do vinho. Então, aqui o que fazemos nós é uma introdução, express falamos a vezes, mas que vamos comentando as diferentes regiões de vinhos de Argentina, le damos a degustar distintas uvas, então vamos notando as diferenças, sim, e em base a isso, depois o que se faz é uma visita ao mercado gourmet, e aí já vão em sequência a jantar, sim, ficam jantando aqui nos ajustes das carras. Nesse espaço maravilhoso aqui, né, tem piscina, musical vivo, tem a parte de drinks também, que é um deck ali maravilhoso, mas o legal é que você provando os vinhos, você já pode levar, como ele falou, tem aqui o espaço onde você pode comprar seu vinho, seu espumante, e é um espaço show, porque tem também os produtos aqui da Argentina, que é comprar chimichurri, azeitonas, pêssegos, tudo você encontra aqui, é muito legal, tudo num único lugar. Mas eu queria que você me desse uma aula agora sobre as carnes que tem aqui também, que você já estava me contando, e as carnes é legal que você escolhe na hora, e é tudo preparado ali, você assiste tudo também, né? Sim, habitualmente nós aqui sempre falamos é feito na hora, aí no momento, então você escolhe as carnes, tem carnes como falamos habitualmente, uma picanha, um contrafilé, tem um óleo de bife, tem um tibom, falamos nós outro, que é uma carne que já tem um goso no centro, depois vamos a ver quando estem cocinando, e aí você acompanha, sinceramente, nós dizemos que pode ser com uma provoleta de entrada, que é esse queso quente, né? Muito saboroso, com um pouco de óleo de oliva, e nós o que fazemos é um flambeado, se você desea, com um whisky, um caramelizado, sinceramente, lhe dá um sabor que depois vamos experimentar. Com certeza, mas tem todas essas delícias também, mas tem outras coisas no cardápio que você pode conferir também, que você quer provar, vir com a sua família aqui, e eu queria saber os dias que funcionam, os dias de semana, horário também, porque a noite é maravilhosa, mas o grande dia que deve ser um espetáculo também, né? Sim, nós agora estamos fazendo de segunda a segunda, todas as noites, de seis da tarde a meia-noche. De aqui a pouco, tomará um mês, vamos estar fazendo a prova já para o almoço, e aí vamos estar abrindo o restaurante de terça-feira a domingo, sim? É, mas assim que ele me confirmar, eu aviso vocês aí de casa para vir curtir essa maravilha aqui em Puerto Iguaçu, quero aproveitar, agradecer o Ram por receber a gente novamente aqui, deixar a gente mostrar essas delícias, e tem a parte da sobremesa que eu estava esquecendo também, que não pode faltar um bom doce de leite, né? Sim, tem muito bom doce de leite, que fazemos a famosa panqueca flambeada ao rum, e também hoje vamos a provar um ganache de cacau amargo, de chocolate, que vai com frutos vermelhos da Patagônia, e vamos fazer um maridagem, possivelmente, com um vinho tinto, para ver se gosta de você ou não. Opa, já estou gostando já, então vamos para lá, né gente? Quero convidar vocês então para virem passear, curtir essa maravilha aqui em Puerto Iguaçu, mais uma vez obrigado, pessoal da Lomar Turismo pelo convite, convite para a nossa equipe aqui, e agora vamos curtir um pouquinho essa tríplice fronteira maravilhosa que é Foz do Iguaçu, Argentina e Paraguai também. Gratidão, obrigado. Obrigado a você, muitas gracias, os esperamos sempre. É isso aí, bora lá. Que legal, né? Quero aproveitar, agradecer aí o pessoal lá do Pata Negra, também o pessoal da Lomar Turismo, por levar a gente a fazer esse passeio aí. E lembrando vocês agora, que então a gente vai conferir diretamente do Parque das Aves em Foz do Iguaçu, gente, que eles inauguraram, reinauguraram, né, um dos viveiros principais aí do Parque das Aves. Bora lá? E olha só, gente, hoje eu estou aqui na cidade de Foz do Iguaçu, mais precisamente aqui no Parque das Aves com a Karen, para mostrar para vocês a reinauguração de um dos primeiros viveiros aqui, né, do Parque das Aves, que foi inclusive inaugurado pelo Sr. Denis, né, ele que é o fundador do Parque das Aves, e ela vai contar para a gente dessas novidades que o parque trouxe aqui, inclusive muita acessibilidade para vocês que estão assistindo a gente aí também, mas com novidades, né, Karen? Tudo bem? Tudo bom, obrigada pela visita. Realmente, a gente fez uma, na verdade foi uma reconstrução desse viveiro, que hoje é o viveiro de aves de rios e manguezais, que são aquelas aves que são mais pernaltas, que têm uma convivência mais próxima com a água, né? A gente também, esse viveiro, ele foi ampliado, ele ficou mais largo, a passarela onde as pessoas passam, os turistas para visitar o viveiro, ela também ficou mais larga, tem uma área de observação, a forma com que a gente reformou esse caminho dentro do viveiro também proporciona mais acessibilidade e também é um material que, no caso de estar úmido, o chão também é mais, não é liso, nem pode causar algum tipo de escorregão. É, não, isso tudo preocupado também aí com os visitantes aqui do Parque das Aves, inclusive com a automatização também da entrada. Agora a gente tem essa automatização para você chegar aqui, se uma porta está aberta, a outra não funciona, até para as aves não saírem também, que às vezes acontecia e tal, mas com essa automatização vem ajudar também, né, cara? É, a gente tem que sempre tomar os cuidados, né, para que as nossas aves tenham essa segurança. Tem umas bichemas rápidas, né? As bichas voam, né? Tem, na nossa elas são rápidas. Mas assim, é importante também a gente colocar um pouco de modernidade e tecnologia nessas situações, então quando você entra no viveiro, são duas portas em todos os nossos viveiros de imersão. Quando você tem uma porta aberta, a outra deve estar fechada. E nesse caso, enquanto uma porta estiver aberta, automaticamente a outra não abre. Então é mais segurança e também mais conforto até para o turista, né? É, sempre, como eu falei, preocupado com a segurança também dos turistas, mas vamos contar um pouquinho desse viveiro, que eu vi que aumentou aqui também a população, né? São mais de 70 aves também, inclusive tem a ave que é o nosso símbolo do Paraná, a gralha azul, mas tem outras espécies de gralha também. Conta um pouquinho o que as pessoas vão encontrar. Que lindo esses vermelhinhos, eu estou aprendendo os nomes agora, hein? Então, a gente tem aqui, nós temos uns 700 metros quadrados de área de viveiro, nós temos um pouquinho mais de 70 indivíduos nesse viveiro, são 18 espécies diferentes e o que mais chama atenção, nós todos chamam atenção, a gente tem a garça, a gente tem o tachã, a gente tem o papagaio da cara roxa, temos o colereiro, temos os guarás, que são em grande quantidade, deixa um brilho vermelho, um colorido vermelho no nosso viveiro. Esse viveiro é lindo, eu sou apaixonada. E Mata Atlântica, né? São aves muito interessantes, muito lindas, e a gente procurou ambientar de novo essa parte da imersão do turista a um ambiente extremamente agradável também para as aves. E o legal disso tudo, gente, que aqui é muito educativo, né? Você que de repente quer vir com a sua escola, trazer os alunos aqui para aprender um pouquinho sobre a Mata Atlântica, sobre a natureza, sobre o cuidado dos animais também, que muitos animais aqui são de resgate também, que eles acabam trazendo para cá, cuidando dos animais. Tem várias plaquinhas com foto das aves, com a espécie, de onde ele veio, tudo isso, os cuidados também, isso é muito interessante. É verdade, a gente tem um departamento de educação ambiental bem ativo no parque, que cuida dos agendamentos das escolas que vêm para fazer visitas educativas ao parque. E o próprio passeio, ele é autoeducativo, justamente pela questão da sinalização das placas que você falou. A gente tem informação do viveiro, a gente tem informação das espécies, e algumas curiosidades sobre essas espécies. E os nossos viveiros têm monitores. Dentro desses viveiros, os monitores também podem ser explorados em termos de tirar dúvidas, de tirar as curiosidades, fazer perguntas que você tem alguma curiosidade em saber. Eles também estão aqui para atender o nosso turista. Mas lembrando vocês aí de casa que esse é um dos viveiros, né? Ele foi reinaugurado agora, mas são vários viveiros que tem aqui. Tem das corujas, tem das borboletas, tem das araras também, que tem o horário de alimentação delas, onde você pode interagir com eles ali. Mas como a Karen falou para a gente, sempre com segurança, um monitor para ajudar ali também. Você é uma paz, que a gente está escutando até uma cachoeirinha, que ela disse que a Luz escutava há tempo também. Isso é legal, né? É verdade, de fato esse barulhinho de água. E também, toda a nossa água dentro dos nossos viveiros, toda ela gira em circuito fechado. E ela é toda sempre mantida limpa e de uma maneira, uma água potável, saudável para as nossas aves, através de filtros biológicos que nós usamos aqui. Então também não existe esse desperdício da água. E fica esse som de água corrente. E isso é muito importante também dentro do viveiro para as próprias aves. Elas precisam desse ambiente saudável de água corrente. Isso é tudo muito contato com a natureza também, que você tem vindo visitar o Parque das Aves. Inclusive tem um dos viveiros que foi inaugurado logo após a pandemia, onde você pode tratar, você pode dar ração ali para os periquitos e os papagaios. São os periquitos e alguns papagaios. O viveiro Secrópio existe a oferta da compra da alimentação para você poder fazer a alimentação dos periquitos e papagaios do viveiro. E eles vêm, porque são muitos. É isso, então faço o convite para vocês. Vocês querem vir conhecer esse lugar maravilhoso aqui em Foz do Iguaçu. Tem o Instagram aqui também, agende, traga sua escola. Ou você mesmo que está visitando a região, que vale super a pena conhecer esses viveiros. Eu vou continuar meu passeio por aqui, porque aqui é um dos lugares que eu mais amo em Foz do Iguaçu, que é curtir a natureza e esse cuidado todos que eles têm com as aves aqui. Gratidão por receber nossa equipe numa tarde maravilhosa. Nós é que somos gratos a você, o programa. E aos paranaenses que sempre nos visitam, que venham conhecer agora esse novo viveiro das aves de rios e manguezais. É isso aí. Se você quer mais informações, está o Instagram aqui. Venha curtir o Parque das Aves em Foz do Iguaçu. E você pode ter mais informações também, né? Tem o Insta aqui do Parque das Aves para você ter mais informações, que é um dos lugares mais visitados na cidade de Foz do Iguaçu. Bom, a gente está indo para o final. Agora quero agradecer esse seu carinho, sua audiência. Pedir para você, de repente, se inscrever no nosso canal lá no YouTube, né? Procure aí para o Mauro Piscine. Tenha também o nosso Instagram, arroba mauropsine.tv. Se quiser interagir com a gente também, mauropsine, arroba mauropsine.com.br. Lembrando vocês que a gente tem o nosso encontro segunda-feira, né? Coladinho do Balanço Geral para o nosso ver mais. Então, bom final de tarde para vocês. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri